Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência e você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo facebook, agora vem cá comigo porque eu vou atender uma ligação de uma telespectadora É uma telespectadora ou é um telespectador minha diretora? Telespectadora, alô bom dia! Bom dia Minha querida, seja muito bem vinda ao programa na mira O que é que você fala? O que é que você diz? Diga lá Eu não quero me identificar Não preciso se identificar, a senhora só pode falar, se a senhora quiser manda sua denúncia, fala o que a senhora quiser, o programa é seu Isso é o levante do inimigo O inimigo tá se levantando aqui ao vivo Já tá caindo por terra, vem pra cá comigo Daqui a pouco manda ela ligar de novo, minha diretora Manda ela ligar de novo que a gente dá oportunidade novamente pra ela falar aqui conosco, tá certo? Olha só, um ex-detento do sistema prisional foi morto a tiros por uma dupla não identificada O crime aconteceu neste último fim de semana lá no bairro da Compensa Vem cá, vem cá, vem cá Coloca na tela aí Exatamente, o caso aconteceu por volta de uma e meia da madrugada deste último sábado A polícia foi acionada com informações de que um homem havia sido alvejado com oito disparos de arma de fogo Quando chegou no local, confirmou o fato e identificou a vítima como Alexandre Lima Pontes, de 31 anos Que foi então surpreendido por oito disparos de arma de fogo, né, vindo a óbito no local Segundo populares, né, as informações é de que dois rapazes chegaram próximo à vítima a pé Então realizaram os disparos e em seguida fugiram do local Alexandre estava morando na rua e havia duas semanas que eles tinham saído da penitenciária Volto com vocês Aí eu te conto, meu amigo Mais cedo, a gente está mostrando só casos assim hoje, né Só casos assim hoje Camarado já envolvido com tráfico de drogas Que quer sair, quer dar um rolê, quer dar uma volta E aí acaba morto Né, antes do Natal Muito, muito detento está saindo para comemorar o Natal Então, senhores Eu deixo aqui só um aviso Olha o que aconteceu aqui Joga aqui, Marcão Joga aqui, Marcão, na tela O que aconteceu com o nosso Olha o Feliz Natal dele Olha o Merry Christmas dele aqui, ó Coloca aqui, meu diretor Meu diretor, não Meu editor, né Coloca aí, Marcão O Marcão que está substituindo o nosso querido Gesiel O Gesiel que está para a sonorização E o Marcão está lá para o corte Olha só o que aconteceu com o nosso querido Aparece um tatu depois de pegar oito tiros Olha só o que aconteceu com ele Foi dar uma volta No Natal, né E aí, os camaradas perseguiram ele a pé Perceberam ele E disseram, alguém me ouve para você, meu filho Me desferiram oito tiros de arma de fogo Aí o caboclo Você acha que ele ajoelhou para orar? Não, ele já caiu já morto Olha só o detalhe aqui, ó Tornoseleira eletrônica do Bonitão Então, meus queridos Vocês que estão saindo da penitenciária É mais seguro para você estar na rua Ou é mais seguro para você estar atrás das grades Vocês que resolvem aí Vocês que se resolvam Como é aquela frase que estão fazendo? Eles que lutem, né Eles que lutem, tá certo Vem para cá, 1027 Olha só Ah Ah, o Jackson Salva a Terra Tá certo Então, olha só O homem das cachoeiras Está trazendo a informação De um trigo que foi preso com droga, minha diretora É isso? Foram Ah, rapaz Os caboclo Os caboclo foram degolados No meio do mato, baixinho Será que eles estavam fazendo alguma coisa boa? Aí não, né Quem traz é o homem das cachoeiras Jackson Salva a Terra Coloca ele na tela aí Segundo informações de testemunhas Os três homens estavam num sítio Que fica no quilômetro 163 da BR-174 Quando algumas pessoas ainda não identificadas Chegaram e pegaram as vítimas E os amarraram E levaram para outro local Os três estavam com o pescoço degolado E cortes na cabeça Os corpos foram encontrados 20 quilômetros do local Onde eles teriam sido levados Testemunhas contam Que eles estariam envolvidos No latrocínio do idoso na semana passada Mas a polícia não confirmou essa informação Durante todo o dia de domingo Várias pessoas foram ouvidas aqui na delegacia Até o momento A polícia não identificou os autores Mas trabalham na possibilidade de acerto de contas Já que eles eram envolvidos com o tráfico de drogas O caso está sendo investigado pela polícia Eu volto com você aí no estúdio Será que eu preciso falar muito, Baixinho? Será que eu preciso falar muito? Os camaradas eram envolvidos com o tráfico de drogas E aí tiveram o destino traçado Né? A gente está mostrando isso Mas ainda assim Pode ter certeza, Baixinho Que até o final da semana Outros jovens vão estar Sendo encontrados dessa maneira Ah Luiz, está desejando o mal para a juventude Não É porque mesmo Pai falando Mesmo mãe falando Mesmo amigos falando Mesmo tios falando Mesmo avós falando Mesmo a gente mostrando a realidade Todos os dias aqui Na tela da TV em tempo Tem jovem que escolhe entrar para esse mundo É? Degolados Não tiveram nem oportunidade de ser velado pela família Os cabelos foram encontrados no meio do mato É? Agora você imagina, Baixinho Camarada tem família Tem pai, tem mãe, tem irmãos E muitas das vezes São enterrados como indigentes Né? Muitas das vezes são enterrados como indigentes Isso aqui é uma realidade que acontece É esse o destino De muitos que entram Para essa vida de tráfico de drogas Para essa vida de criminalidade Não quer saber de estudar Não quer saber de trabalhar Na verdade ainda acha que isso daqui é um trabalho Né? Que não falta hoje a oportunidade para essa juventude prestar Não falta oportunidade não Camarada vem, faz o curso técnico Se profissionaliza Vá e entra na faculdade Se forma Vira gente boa Começa a trabalhar Aí quem quer casar, casa Quem não quiser casar, não casa Quem quiser ter filho, faz filho Quem não quiser ter filho, faz sem querer também É desse jeito, meu povo É a lei da vida Camarada nasce Estuda Trabalha Monta a família E depois vai para o céu A um caboclo desses Que morre no meio do crime Já é suspeito de matar outras pessoas Isso vai para o céu, baixinho Não vai para o céu Vai abraçar o cão Vai abraçar o cão Infelizmente É desse jeito Vem para cá comigo Vou mudar de assunto A polícia É mais outro Rapaz, agora é outro decapitado, baixinho Na verdade foi deagolado Primeiro deagolado E agora decapitado Cortaram a cabeça do caboclo Lá próximo do ramal brasileirinho Cortaram a cabeça do caboclo Deixaram do lado Olha aí Deixaram do lado Né Isso daí é um recado Que a polícia militar Da 35ª Colocou Mandou para toda a imprensa Falando que Eles foram acionados Em um possível encontro de cadáver Lá na estrada do ramal do brasileirinho No bairro do Jorge Teixeira Quando os policiais chegaram no local A veracidade Do caso Foi confirmada O corpo estava em uma área de mata Aparentando ter Entre 20 a 30 anos de idade O cadáver estava com pés Em mãos amarradas E a perícia que esteve no local Constatou vários cortes pelo corpo Ticaram o caboclo Parecia um jaraqui Todo ticadinho Possivelmente de arma branca Que a gente já sabe que foi de faca E a cabeça do camarada Estava ao lado do cadáver Envolto por uma fita durex Ainda segue sem informações Dos possíveis assassinos do homem Que ainda não foi identificado também Mas possivelmente Foi um fato associado ao tráfico de drogas Como Luiz? Por quê? Pois foi encontrado ao lado do corpo Um recado escrito Em um pedaço de papelão Uma possível mensagem De uma facção rival Por que tu não mostra Luiz? Você já dá pra ler aí né? Já dá pra ler Mesmo embaçado dá pra ler Eu não vou falar Porque não cabe a mim Mas foi um recado Para uma facção criminosa Os caboclos hoje em dia Encha a tela aí Marcão Encha a tela Sai de mim Sai de mim Encha a tela Isso A gente sabe que hoje em dia Os camaradas pra passar um recado Pra deixar uma mensagem Fazem isso Né? As facções criminosas Onde infelizmente A gente percebe Que os camaradas Que compõem Essas tais de facções criminosas Não tem mais amor ao ser humano Não tem mais amor a ninguém Não tem mais amor a ninguém Porque um caboclo Pra tirar a cabeça De outro camarada Dessa forma Pra mim não tem mais amor a ninguém Né? E também não tem mais nada a perder Mas aí se tu mata um camarada desse O que vai aparecer de gente Pra defender bandido? É meu amigo Não é fácil não A comissão de direitos humanos Sai de onde eu nunca vi Nunca vi Porque eu não vejo Comissão de direitos humanos Trabalhando não Só vejo trabalhar Quando morre bandido Né? Quando morre policial Não tem ninguém lá Pra abraçar a família Mas quando morre um bandido Quando tem chacina no presídio Aí aparece de onde eu nunca vi Né? Infelizmente É desse jeito que tá acontecendo Vem pra cá comigo E olha só Um homem ainda Sem identificação Foi executado na madrugada Deste último sábado Lá na rua das Mangueiras Isso mesmo Na comunidade Vitória Regia No bairro Monte das Oliveiras Quem tem as informações É a Debrinha Traz a Debrinha aqui na tela Coloca lá na tela Exatamente Os moradores das proximidades Onde o corpo foi encontrado Contaram à polícia Que ouviram disparos E em seguida gemidos Foi quando então decidiram Acionar as autoridades policiais Que estiveram no local E encontraram o homem ainda com vida Agonizando E de imediato Chamaram o serviço de atendimento móvel De urgência O SAMU Porém o homem Não resistiu aos ferimentos E morreu Peritos criminais Que foram chamados Para coletar vestígios Para o inquérito policial Informaram Que o homem Foi atingido Com três tiros na cabeça Estava com as mãos Amarradas para trás Com um fio E também Possuía um pano Na boca A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Foi acionada Para atender o caso E já iniciou As investigações O corpo foi removido Pelo Instituto Médico Legal Onde aguarda Pelo reconhecimento Da família Um outro caso De homicídio Aconteceu também Por volta das 18 horas Deste sábado Um jovem De apenas 17 anos Identificado Como Benjamin da Silva Queiroz Foi assassinado Com quatro disparos De arma de fogo Pelo corpo O crime aconteceu Na travessa Guarapuamã Bairro Monte das Oliveiras Zona norte da cidade Segundo informações Repassadas Pelo delegado Fábio Silva Que é o plantonista Da delegacia De homicídios E sequestros Benjamin estava Em confronto Com outros membros De facções Criminosas Que estavam tentando Tomar uma boca De fumo Que funciona Na localidade Após a ação Criminosa Os policiais militares Da 26ª Se constiveram No local E conseguiram Prender Dois homens Que estavam Usando arma De fogo E supostamente Participaram Do confronto O caso Deve ser Investigado Pela delegacia De homicídios E sequestros E o corpo Do jovem Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Volto com vocês Muito obrigado Debinha Olha só o que está acontecendo Meu amigo Aqui em Manaus Está complicado Esse camarada Sai Para tomar uma boca Parece aquele negócio Antigo Aquele negócio De filme Antigo O camarada Ah não Vou tomar a boca A boca vai ser minha Vou lá com a galera E tal Aí todo mundo Se armando Aí chega lá Olha o destino Do camarada Vai para o esquife Vai para dentro Do caixote Do IML Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Ah Luiz Mas como é que tu fala assim É porque para mim O camarada Acha bacana Sabe que é só um destino Minha gente Não tem para outro O camarada Não está brincando Com arma de chumbo Não Minha arminha de água Não É arma de fogo Se o camarada Está indo sozinho Peitar outros traficantes Para tomar uma boca de fumo Qual é O que ele está querendo O que ele está pedindo Está pedindo Para acabar como acabou É isso que acontece É isso que acontece Vem para cá comigo Deixa eu dizer uma coisa Para você Daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu vou trazer para você Essa situação aqui Coloca na tela aí Minha diretora Cadê Olha só Para você ter uma noção De como O caso de feminino Caso de agressão A mulher Está acontecendo Aqui no estado do Amazonas Presta atenção aí Olha o que esse camarada faz Minha gente É inacreditável É inacreditável Olha o que esse camarada faz Olha Ele se acha o cara né Pois é Só que Daqui a pouco Eu mostro para você O que aconteceu com ele Ele sabe peitar mulher Mas será que ele sabe Peitar homem Daqui a pouco eu te conto Não sai daí É jogo rápido Ah não Ainda tem mensagem Meu povo Deixa eu pegar aqui Pelo amor de Deus É a mensagem de Natal Meu povo Tem que pegar o celular Grava agora Está certo Dizendo o seu nome Dizendo o seu bairro E o recado Para quem você quer deixar Isso mesmo Faça que nem o baixinho Aqui ó Olá eu sou O Anderson Tavares Está certo Aqui do Alvorada Eu quero mandar um beijo Mandar um beijo Para quem embaixo Se tu fosse mandar o vídeo Para teus filhos Para quem mais Para tua mulher Para minha mãe Para amante Para a mãe Para a mãe Para a mãe Está certo Aí manda para cá 993276649 Que a gente transmite Seu vídeo aqui na tela Para minha mãe Daqui a pouco eu volto Meu povo Sai daí Olá meu nome é Natália Tenho 9 anos Eu moro no Educanos E eu queria mandar um abraço Um beijo Feliz Natal para todos E eu queria mandar um abraço Para minha gestora Mari Lúcia Rocha E para minha professora Gislane E também eu queria mandar um abraço Para toda a minha família E também A minha avó Assiste você todos os dias Um beijo Bom dia você na mira Um abraço especial Meu amigo Mandelin Modesto Aqui quem fala Milton Trabalhamos junto No programa Rompendo Barreira E quero desejar a você Um Feliz Natal Um próspero ano novo Que seja repleto De muita prosperidade E muita saúde Tá bom? Um abraço A todos A todos os nossos comunicadores Um abraço especial Desse amigo que gosta de falar A Milton E queria desejar também Toda a família Amazonense Um Feliz Natal Que Deus abençoe a todos Ouro Que Deus abençoe a todos Legenda por Sônia Ruberti